Esta semana passada ocorreu um caso envolvendo o Abraham Weintraub, o atual ministro da Educação, e ele cometeu um erro ortográfico ao publicar nas redes sociais um comentário. Eu vou ler para vocês aqui qual foi o erro. O tweet dele foi o seguinte. Caro Bolsonaro São Paulo, que ele está se comunicando aqui com o Eduardo Bolsonaro, agradeço o seu apoio. Mais impressionante, e ele escreve impressionante, em vez de escrever com dois S, escreve com C. E depois ele fala aqui sobre segurança pública. Então, sim, esse não é o primeiro erro ortográfico, o erro gramatical que o ministro da Educação comete na internet, publicamente. E não apenas isso também, quando vocês se lembram, no começo da gestão dele, ele confundiu o autor tcheco Franz Kafka com o prato árabe Kafta. Que eu saiba, só a Gestapo fazia isso. Ou no livro do Kafta ou a Gestapo. Processo, você vai e tem acesso. Que era um cenário saído de um livro do Kafta. E é óbvio que quando ele comete esse tipo de erro, ainda mais vindo do ministro da Educação, a internet vem abaixo, as pessoas passam a criticar o Weintraub, ridicularizá-lo. E alguns, por outro lado, vêm em defesa também do Weintraub, dizendo que ele comete erro de português, mas não rouba. Mas não é ladrão como eram os antigos ministros. Sei lá, as pessoas vão defender, né? Você vê essa divisão, essa polarização na internet e, por um lado, todo um grupo querendo expor isso publicamente e o outro querendo puxar o saco do ministro. Então, vou aproveitar essa circunstância agora, desses erros ortográficos, porque não foi o primeiro, né? Como eu disse aqui, você tem outros casos anteriores. Um deles é um deles no qual ele escreveu suspensão com cedilha em vez de suspensão com S. E, em outro caso, escreveu paralisação com Z em vez de escrever com S. E não apenas o ministro da Educação, mas o próprio Bolsonaro também comete esses erros ortográficos na internet, o Olavo de Carvalho, que é o guru dessa turma. Bem, e não apenas eles, todos nós praticamente cometemos algum tipo de erro gramatical ortográfico na internet. Eu cometo erros frequentes no Twitter, por exemplo. Eu tenho um celular aqui que é um inferno, gente. Eu vou tentar digitar as coisas aqui, ele fica tentando corrigir pra outras palavras e depois sai alguma coisa errada, sempre sai alguma coisa errada. Mas o problema não é esse, o problema é outro. Eu quero dividir esse vídeo em duas partes. A primeira eu quero falar um pouquinho sobre o conceito de preconceito linguístico que existe num campo chamado sociolinguística. E a partir principalmente de um livro do Marcos Banho que se chama Preconceito Linguístico. E depois trabalhar um pouquinho sobre o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, e qual a relação disso com o ministro. Então, pra começar, o que é preconceito linguístico? O fato é que existem vários tipos de discriminação que se dão na sociedade. A gente tem discriminação por etnia, pela cor da pele, tem discriminação por origem nacional, xenofobia, tem discriminação por classe social, se você é pobre ou se você é morador de rua. Existe discriminação se você é usuário de certos tipos de drogas, que são consideradas como drogas inferiores ou drogas marginais. Você tem discriminações por religião e muitas outras também. Existe uma série de discriminações cotidianas que as pessoas são obrigadas a lidar. E uma dessas discriminações é conhecida como preconceito linguístico, que é você discriminar a inteligência ou a cultura ou a capacidade de raciocínio de alguém a partir de sua variante linguística. Porque o fato, gente, é que numa sociedade, num país como o Brasil, que é um país enorme, você tem dezenas, centenas, talvez milhares de variantes linguísticas. Se você for, por exemplo, pro Rio Grande do Sul, pro interior do Rio Grande do Sul, você vai ter uma variante linguística do Galdério, que muitas vezes é incompreensível pra quem é de fora daquela região. Se você for pro Paraná, por exemplo, o interior do Paraná, você tem uma variante linguística que se assemelha com o interior de São Paulo. Se você for pro Nordeste, pra certos estados, você vai ter outras variantes linguísticas, ou no Rio de Janeiro. E no interior das próprias cidades também você tem variantes linguísticas de acordo com o bairro, de acordo com a classe social, de acordo com o nível de formação educacional. Então, a língua é um fator de unificação de um país, como o Brasil, no qual todos falam português, ou quase todos falam português, mas também é um fator de discriminação. Porque você julga a pessoa, você discrimina muitas vezes a pessoa pelo domínio que ela teria da norma culta, da chamada norma culta ou norma padrão, que é um conjunto de regras artificiais, tanto gramaticais quanto ortográficas, pra julgar o acesso que a pessoa tem a um nível formal do português. A norma culta, gente, a norma formal, não existe na língua normal das pessoas, na língua falada. É um padrão artificial. Em algum momento, gramáticos se reuniram e definiram que as regras gramaticais são essas. Se você violar essas regras gramaticais, você está cometendo um erro. Sendo que, na verdade, na língua natural, no dia a dia, a gente fala coisas que seriam incorretas de acordo com a gramática formal. Por exemplo, a gente fala eu vou no banheiro. Isso seria incorreto gramaticalmente pela norma culta. O correto seria eu vou ao banheiro. Ou, por exemplo, algo que eu fiz outro dia aqui, pra provocar as pessoas, todo mundo ficou indignado, foi eu prefiro pizza do que cachorro-quente. O correto gramaticalmente seria eu prefiro pizza a cachorro-quente, mas muitas pessoas falam isso cotidianamente, normalmente. Então você tem um sistema artificial daquilo que seria a referência do bom português, do português nobre, do alto português, e as variantes cotidianas nossas, que é o que a gente fala diariamente nas ruas, e que nem sempre se adequam a esse padrão estabelecido. O que o Marcos Banho diz no livro dele, O Preconceito Linguístico, é que, no Brasil em particular, há uma fissura, há uma ruptura entre o português falado, aquilo que a gente fala diariamente, e o português escrito. Então, muitas pessoas que falam português fluentemente, todos nós falamos português fluentemente, mesmo não se adequando à norma padrão, à norma culta, porque o objetivo básico de uma língua é a comunicação, é que vocês me entendam do outro lado aqui, é que não faz muita diferença eu falar que eu vou ao banheiro, se eu vou no banheiro, porque você vai entender o que eu estou dizendo. Há uma fissura entre essa língua falada, essa variante linguística que a gente utiliza diariamente, e a língua escrita. Então, muitos brasileiros têm dificuldade na hora de escrever, de acordo com a norma padrão, essa norma artificial estabelecida, porque eles não conhecem esses registros, e o modo como se escreve nem sempre é muito parecido com o que se fala. Por exemplo, a gente não usa muito pronomes oblíquos. Deite o presente, eu a vi na rua, eu lhe trarei isso amanhã. A gente não usa isso frequentemente na fala, a gente utiliza isso na escrita. Então, causa uma certa confusão, causa uma certa dificuldade, às vezes, de transplantar de um lado para o outro isso. E, para mim, foi um processo, enquanto escritor, entender que a escrita pode, sim, muitas vezes, reproduzir, sim, a fala. Porque esse abismo, essa fissura, em outros idiomas, por exemplo, mesmo em português de Portugal, é muito mais estreito. A escrita tende a reproduzir muito mais a fala do que uma norma artificial que não corresponde àquilo que a gente diz no nosso dia a dia. Outro detalhe também, a ortografia, o modo como a gente escreve as palavras, varia tremendamente ao longo da história. O modo como a gente escreve essas palavras hoje pode ser muito diferente do que era o português escrito no século XVI, por exemplo, quando escreveu Camões. Então, aquilo que é correto hoje seria errado, talvez, 70 anos atrás, quando teve uma reforma ortográfica no Brasil. Então, a princípio, a gente fala de duas regras artificiais. Uma, essa gramática formal, essa norma culta, que é algo artificial, que não é como as pessoas falam diariamente. E a ortografia, que são as letras que a gente utiliza, como a gente escreve as palavras, que também é artificial. Não existe nada que imponha que você escreva impressionante com dois S ou com C, tirando uma convenção. É algo estipulado, é algo estabelecido. Em algum momento da história, as pessoas disseram assim, olha, você escreve impressionante com dois S e não com C, e assim ficou, e ainda hoje é assim. A gente trabalha com convenções aqui. Quando a gente fala de ortografia, principalmente, são convenções, são estabelecidos isso. Não existe nada que nos obrigue a pensar que táxi é com X e não com CS. Tirando esse acordo feito, que no Brasil é estabelecido por lei. A ortografia é estabelecida por lei. Pode ser que daqui a 30 anos decidam se escrever táxi com CS. E todos nós teremos que nos adaptar a isso. Do mesmo modo como mudou recentemente a ortografia, e ideia, por exemplo, não tem acento mais. Caiu o trema, por exemplo. Então são coisas que mudam, que mudam historicamente. Então, primeira observação. Esse tipo de falha de correspondência entre a linguagem escrita e a norma culta, ela é muito julgada. Há um grande preconceito também. Do mesmo modo como tem na fala. Por exemplo, a minha família do interior fala Paster de parmito. E isso é usado pra discriminar as pessoas. Pra achar que você é menos inteligente. Pra achar que você é menos culto. Em vez de falar pastel de parmito. Então isso é um fator de discriminação grave, na verdade. Embora a gente não perceba, isso é usado pra ridicularizar as pessoas, pra questionar a inteligência das pessoas. Não apenas a adequação à norma culta, a uma instrução formal, mas sim se você sabe ou não se comunicar. É por isso que raramente eu embarco nesse tipo de crítica de erros gramaticais ou erros ortográficos na internet. Porque no final das contas são regras artificiais e que visam simplificar nossa comunicação. Visam apenas formalizar nossa comunicação, sendo que vocês me entendem aqui, mesmo se eu cometer erros gramaticais ou na internet ortográfica. Erros, entre aspas, digamos erros aqui, porque são inadequações a certa variante linguística. Primeiro ponto. Isso aqui tem a ver com preconceito linguístico. Recomendo que vocês leiam o livro do Marcos Banho, O Preconceito Linguístico, porque ele fala sobre isso, sobre como isso é utilizado pra discriminar segmentos sociais inteiros no Brasil. Principalmente aqueles que não tiveram acesso à educação formal. Isso não quer dizer que você não deva estudar a norma culta, que você não deva se adequar ou tentar se adequar, porque, como eu disse, é um parâmetro de formalização da nossa língua, pra que você me entenda melhor. E como isso se encaixa na história do ministro Abraham Weintraub e os erros, entre aspas, aqui, ortográficos e gramaticais dele? No caso do ministro, a crítica é feita justamente porque ele faz parte de um grupo que são esses olavistas, essa extrema-direita, que utiliza desses preconceitos pra criticar as outras pessoas. Eles faziam com o Lula, por exemplo. Criticavam constantemente o modo como o Lula se expressava, as inadequações gramaticais daquilo que o Lula dizia, por exemplo, as pessoas. Então, é um grupo de pessoas que frequentemente utiliza desse tipo de crítica, desse tipo de preconceito linguístico, contra seus opositores. Eu já passei por isso várias vezes, inclusive. Quando eu escrevo alguma coisa ali, algum deselizante, algum erro de digitação no Twitter, e o Twitter não tem como você editar o texto depois pra você corrigir o que você escreveu, já teve gente que veio me atacar por causa disso. Que eu era um escritor que não sabia escrever. E isso é ridículo. Porque eu vejo as redes sociais como um espaço de comunicação informal. Você não está lá escrevendo grandes setores veredas. Você não está lá escrevendo memórias póstumas de Brascubas. Você está escrevendo tweets de duas, três linhas pra uma rápida comunicação com as pessoas. Você não tem nenhuma obrigação de respeitar normas cultas, necessariamente. Por outro lado, no caso do ministro da Educação, como eu disse, ele representa uma série de valores que têm isso em conta e que tendem a atacar os outros por causa disso. Além de que, o tweet do ministro também é uma conta oficial que representa o Ministério da Educação. Ele teria, em tese, um compromisso muito maior com a comunicação dele ali, o modo como ele se expressa, do que outras pessoas teriam. E a ridicularização do ministro se dá exatamente porque eles batem no peito e se dizem defensores de certos valores, certa tradição, certa cultura, alta cultura, a norma culta, como se eles fossem os bastiões de defesa da moralidade e de uma elite cultural. Só pra você ter uma ideia, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que é o guru também do Abraham Weintraub, ele diz, por exemplo, que a universidade, ela não é um direito das pessoas. Você estudar numa universidade, você tem o curso superior e não o direito das pessoas. É um privilégio. Então eles têm uma visão altamente excludente da sociedade, que inclui também a sua variante linguística. Se você tem uma variante linguística que te associa a uma classe mais pobre, eles vão te discriminar por causa disso, porque o modo como você fala representa também a sua classe social. A ridicularização do Weintraub é um pouquinho do gostinho do próprio veneno que eles utilizam, que é o que tem sido feito com o Bolsonaro também e com outros ministros. Eles vêm aqui atacar o politicamente correto e fazem um monte de mimimi quando eles são atacados. Então eles sentem na própria pele aquilo que eles fazem com os outros. Então, nesse sentido, é engraçado tirar sarro do Weintraub porque ele é alguém que faria isso com os outros também. Se tivesse oportunidade. Se não fosse alguém que comete erros constantes, assim ele perde um pouco da legitimidade pra fazer isso também. Pra mim, na verdade, o mais preocupante do Abraham Weintraub não é se ele comete ou não erros pela norma culta no Twitter. Isso não me importa, na verdade. Isso é o menor dos problemas. Ele errar impressionante não diz nada sobre a capacidade dele intelectual ou não. Não me diz nada. O que me diz, o que me preocupa é a capacidade de destruição da universidade que ele tem, da educação no Brasil. Porque esse é o projeto deles. Destruir a norma culta? Tanto faz, gente. Daqui a pouco a língua muda. A língua orgânica se transforma. A gente não fala hoje, século XXI, como a gente falava no século XVII. A língua se transforma. O problema é o projeto que eles têm pra acabar com a educação no Brasil. Pra transformar, por exemplo, como diz o Olavo de Carvalho, a universidade num privilégio e não no direito de privatizar as universidades, de tirar a autonomia das universidades, de mudar o currículo pra que você aprenda uma agenda negacionista histórica, por exemplo, ou da ciência. Isso é o que preocupa. É você ter um grupo de pessoas, que inclui o próprio ministro da Educação, que desrespeita os professores, que desrespeita os alunos. A maioria ali é militante. Militante, não tem nada na cabeça. Perguntar sete vezes oito pra ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe. Não sabe nada. São os idiotas úteis e os imbeiros. Que estão sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Que afirma na televisão que as universidades são antros de uso de droga, de maconha, de venda de droga, que plantam maconha na universidade, que fazem drogas sintéticas no laboratório, que mentem, na verdade, que propagam fake news. Isso é muito mais preocupante de ele errar uma palavra, uma ortografia de uma palavra na internet. Porque o potencial de estrago que eles podem fazer é enorme. Isso porque estamos no primeiro mandato do Bolsonaro e ele tem grande chance de se reeleger também. Então você pode ter oito anos de destruição de um patrimônio educacional do Brasil. Algumas pessoas me dizem aqui que aquilo que eu faço aqui é atacar a cortina de fumaça. Essa pauta de valores, essa pauta moral do governo Bolsonaro, que pra mim é essencial, na verdade. A ideologia deles é fundamental. É aquilo que sustenta o que eles fazem, na verdade. Mas pra mim, em contínua de fumaça, é atacar trivialidades como a ortografia do Weintraub, do que de fato se preocupar com o potencial destrutivo do ministério dele. E, de certo modo, o que me preocupa, enquanto escritor, nesse caso, é que perpetua práticas discriminatórias também, que serão utilizadas depois contra outras pessoas. Tirar sarro da gramática ou da ortografia de alguém, mesmo que seja bolsonarista, isso legitima depois também utilizar isso pra atacar outras pessoas. Então isso me preocupa um pouco. Embora eu entenda o objetivo de tirar sarro do Weintraub. É legal tirar sarro do Weintraub, porque ele é uma figura patética. É alguém que passa na câmera dançando Singing in the Rain, com o guarda-chuva. É alguém que põe o oclinhos pra fazer a mitada dele. É alguém que pega chocolatinho, pra explicar uma conta equivocada dele. Eu não vou cortar aqui. Deixa eu só cortar aqui, presidente. Três chocolatinhos e meio. A gente não tá falando pra pessoa... A gente não... Esses três chocolatinhos e meio. A gente não tá falando pra pessoa que a gente vai cortar. Não tá cortado. Deixa pra comer... Depois de setembro. Então é uma figura que se põe no papel de ridículo e que fica aberto a esse tipo de coisa. Como eu disse, recomendo que vocês leiam o livro do Marcos Banho, que é o Preconceito Linguístico, no qual ele fala sobre isso. Porque é um livro bastante introdutório pro assunto, bastante claro como o Banho escreve. Pra vocês entenderem como isso é utilizado diariamente como prática de discriminação das pessoas. Suas variantes linguísticas. Se você tem uma variante que é da periferia, se você tem uma variante que é do interior, se você tem uma variante regional, como isso é usado contra as pessoas pra vetar acesso a postos de trabalho, pra vetar acesso a espaços na vida das pessoas, como é usado pra diminuir pessoas também. Então é interessante entender como isso se dá na sociedade brasileira e no mundo também, né? Porque esse tipo de discriminação existe não apenas no Brasil, mas qualquer variante linguística pelo mundo. Variantes não padrões. Variantes não cultas, entre aspas. Confira esse livro. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui. Tirar sarro do Weintraub pelos erros ortográficos dele, gramaticais deles. O que você pensa sobre isso? Se é legítimo ou não? Se é engraçado ou não? Deixa aqui no comentário. E se vocês se preocupam também com esse projeto de destruição da educação deles, de vetar acesso aos mais pobres, às universidades, por exemplo. que é um projeto deles. Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, o vídeo não apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.